Dizem-nos que foram realizados testes de agilidade a 31 atletas. As classificações obtidas encontram-se representadas em baixo. Estão então representadas aqui neste histograma. E aquilo que vos pergunto é qual destes intervalos, o intervalo A, B e C, em qual deles estará a mediana das classificações? E proponho ainda que tentem estimar em qual destes três intervalos se encontrará a média destas classificações. Parem o vídeo e tentem pensar nisso sozinhos. Muito bem, então vamos começar por pensar na mediana. Na mediana. A mediana, em termos práticos, podem pensar nela como sendo o valor central depois de ordenados os dados, se tiverem um número ímpar de dados, ou a média dos dois valores centrais, quando têm um número par de dados. Isto sempre depois de ordenarmos os dados do mais pequeno para o maior, de forma crescente ou de forma decrescente. Na situação que nos é apresentada, temos 31 atletas. Temos, portanto, um número ímpar de dados. E, portanto, a mediana vai corresponder ao valor central depois de ordenados os dados. Ou seja, vai corresponder a que valor? Se temos 31 dados, vai ser aquele valor que tem 15 valores mais baixos que ele e outros 15 mais altos. Ou seja, o valor que se encontra na posição 16, na décima sexta posição. Vai corresponder ao décimo sexto dado. Então, aquilo que precisamos de perceber é em qual destes intervalos se vai encontrar o décimo sexto dado. Podemos pensar no décimo sexto dado contando dos valores mais baixos para os mais altos ou dos mais altos para os mais baixos. Funciona nos dois sentidos porque o que procuramos é o valor central. Então, vamos começar pelos valores mais altos. Uma vez que temos aqui colunas maiores, temos uma maior frequência, gastamos já um número superior de dados. Ora, neste intervalo C, temos 13 dados. Corresponde a 13 dados. Ora, se temos aqui 13 dados, neste intervalo vamos encontrar os dados correspondentes às posições que vão do 19º ao 31º resultado. Depois, aqui na coluna B, temos 5 de frequência. Temos, então, aqui 5 dados. Então, aqui, se temos mais 5 dados, vamos ter os dados correspondentes às posições 14 a 18º, ou seja, do décimo quarto dado ao décimo oitavo dado. Logo, o décimo sexto dado encontra-se aqui, no intervalo B. Se fizéssemos a contagem a partir dos valores mais baixos, também seria aqui que íamos encontrar a décima sexta posição, e contando dos mais altos para o mais baixo, também é aqui que encontramos a décima sexta posição. O décimo sexto dado, a mediana, encontra-se no intervalo B. B vai corresponder à nossa classe mediana. Temos, então, aqui a classe mediana. É neste intervalo que está contida a mediana do conjunto de dados. Então, e agora a média? Como é que vamos estimar em qual destes intervalos se encontra a média deste conjunto de dados? Bem, certamente que já calcularam muitas e muitas vezes a média de conjuntos de dados. Mas, quando olhamos para uma distribuição deste género, quando olhamos para um histograma, uma forma de pensar na média é que esse seria um ponto de equilíbrio desta distribuição, destas colunas, deste conjunto de dados. Se imaginássemos que cada uma destas colunas era, por exemplo, constituída por algum material que tem uma densidade uniforme, onde é que iriam colocar o fulcro, o ponto de equilíbrio para uma alavanca, por exemplo? Em que ponto é que isto ficaria equilibrado? Bem, se colocássemos o ponto de equilíbrio aqui, por exemplo, também no intervalo B, aparentemente isto iria desequilibrar-se aqui para a esquerda, porque temos aqui uma distribuição com enviesamento à esquerda. Temos uma grande cauda aqui sobre o lado esquerdo. Se realmente quiséssemos encontrar um ponto de equilíbrio para esta distribuição, então, aparentemente, teríamos de pegar nesse fulcro, nesse ponto de equilíbrio, e deslocá-lo um pouco mais para a esquerda, precisamente por termos um enviesamento à esquerda. Teríamos de o deslocar no sentido dessa cauda. E, portanto, diria que, muito possivelmente, o ponto de equilíbrio teria de estar aqui, no intervalo A. No intervalo A, vamos encontrar a média do nosso conjunto de dados. Reparem que a intenção deste tipo de exercícios não é que, efetivamente, calculem a média. O que se pretende é que façam uma estimativa e que possam, no fundo, perceber que, quando temos um enviesamento à esquerda, como acontece nesta distribuição, vão deparar-se frequentemente com situações em que a média se encontra à esquerda da mediana. Já se tiverem uma distribuição com enviesamento à direita, vão deparar-se, precisamente, com o contrário. Já no caso em que a distribuição é simétrica, a média e a mediana vão estar muito perto uma da outra. Ou melhor, quando têm uma distribuição que é aproximadamente simétrica, a média e a mediana vão estar muito próximas uma da outra. Já se tiverem uma distribuição que é exatamente simétrica, então, aí, a média e a mediana vão estar no mesmo lugar. Vamos, então, ver mais um exercício. Ora, então, aqui, dizem-nos, no gráfico, estão representadas as idades de 14 trabalhadores. E depois é-nos apresentado um gráfico de pontos com essa informação. E aquilo que proponho que façam é, olhando para o gráfico, aproximadamente, onde acham que vai estar a média destes dados e onde acham que vai estar a mediana destes dados. Acham que vai estar aproximadamente em A, aproximadamente em B ou aproximadamente em C? Parem o vídeo e pensem nisso sozinhos. Muito bem, então vamos começar por pensar na mediana. Mediana. Então, sabemos que os dados se referem a 14 trabalhadores. Portanto, temos 14 dados, 14 idades, representadas neste gráfico. E a mediana irá corresponder a que valores? Se ordenarmos estes 14 dados, as idades destes 14 trabalhadores, a mediana irá corresponder à média da 7ª e 8ª idade, depois de ordenadas todas as idades. E podemos olhar para estes pontos, onde já temos as idades organizadas, e pensar que temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a 7ª idade corresponde a um 30, corresponde a um trabalhador com 30 anos, e a 8ª idade está aqui, corresponde a um trabalhador com 31 anos. Então, a média destas duas idades irá corresponder a B, o valor que está a meio entre o 30 e o 31. Outra forma de pensar nisto poderá ser perceber visualmente que temos tantos dados à esquerda de B como temos à direita de B. Temos tantos dados inferiores a B como temos superiores a B. E, por isso, esse também seria um bom indicador de que B corresponde à mediana. Então, a nossa mediana corresponde a B. Então, e a média? Bem, reparem que, se olharem para os pontos que aqui temos, temos uma distribuição que é exatamente simétrica. É exatamente simétrica se considerarmos que, em B, temos o nosso eixo de simetria. Ou, se pensarmos numa alavanca, por exemplo, esta distribuição iria ficar perfeitamente equilibrada se o fulcro, o ponto de equilíbrio dessa alavanca, estivesse aqui. Então, olhando para o aspecto da distribuição que aqui temos, diria que também a média se encontra aqui, em B. E terminamos.